E para ficar por dentro de tudo que ocorre aqui dentro do canal, clique no botão inscrever-se que fica abaixo do vídeo e para receber todos os vídeos não esqueça de marcar o sininho desta seguinte forma para ficar atento a novos postagens. Fala galerinha do canal Alakim, aqui é Alakim Raps, como está aqui o nome do meu treinador, caso sou eu. Vamos começar uma temporada nova de novo, mais uma vez novamente no F-Manage, é F-Manage, é F-Manage, é a versão de 2008, porém com atualização para os jogadores atuais, só não tem atualização do Ibrahimovic no Manchester United em diante. Essas atualizações básicas, mas com o passar do tempo aqui no jogo, de qualquer maneira os jogadores vão se transferindo para outros clubes e aqui tem muita movimentação de transferência. E como vocês podem ver aqui, eu acabei de iniciar a temporada, o nome aqui é Alakim Raps, sou eu, e eu vou demonstrar a cada episódio um pouco desse jogo, porque é muito extenso, tem muita coisa para você fazer aqui. Mas primeiro vamos ver aqui as notícias, as mensagens que nós recebemos. Break elabora, elabora o relatório da equipe, vamos ver o relatório da equipe para a gente conhecer um pouco a nossa equipe, o Listster do Campeonato Inglês. Olha aí, como vocês podem ver, a equipe joga num 4-4-2, mas eu vou alterar muito essa formação aí, vou usar a minha formação. Eu tô pensando em usar com 3 zagueiros, mas acho que eu vou manter esse 4-4-2 mesmo, mas eu vou fazer algumas alterações aí, vocês vão entender o que é que vai acontecer. Aqui o meu, o Breckler, no caso aqui, ele é meu treinador adjunto, caso auxiliar técnico, como se fosse isso. Então ele tá me dando a dica aí de qual jogador eu coloco, né, quais são os mais preciosos do time. E aqui a direção já coloca as expectativas para início da época, e aqui eu posso escolher, ó, evitar a descida, terminar no meio da tabela, terminar na metade superior, qualificação continental. Vamos escolher terminar no meio da tabela, ó, vocês podem ver que vai mudar o valor de transferência, apesar que já tem um muito, isso aqui é muito pra esse jogo, tá? 65 milhões em transferência, 4 milhões pra salário é muita coisa, dá pra contratar pra caramba. Eu não sei porque o time começou assim, tá? Porque é o Listster, o Lester, Lester, né, ele começou com muito dinheiro, cara. Eu não sei se é por causa do, não sei se é inglês e começa com muito dinheiro, eu não sei. Esse jogo, ele é bem aleatório mesmo, não entendo, não. Mas aqui a nossa proposta aqui tá como evitar a descida, né, que fica já uma proposta de acordo com o clube. Essa proposta é de acordo com o clube, ele evita a descida. Vamos escolher uma proposta mais ousada, a gente vai tentar terminar no meio da tabela. Aí já aumentou pra 87 milhões. Caramba, velho, se eu colocar aqui o mais, o vencedor, caramba, 140 milhões dá pra contratar o Messi brincando. Mas vamos ver aqui, terminar no meio da tabela tá bom. Se a gente escolher muita coisa, a gente vai ser muito cobrado. Então, vamos escolher o básico mesmo. 87 milhões pra transferência, tá bom demais. Eu não sei como são as regras do campeonato inglês. Então, eu vou olhar aqui a regra, ver se eu consigo achar aqui. Ó, não, pelo que eu tô vendo, não tem restrição sobre jogador. Posso trazer jogador brasileiro tranquilo, estrangeiro, pro meu time. Porque em alguns campeonatos como brasileiro, só podem ter 3 jogadores estrangeiros. No máximo. Então, aqui, pelo que eu tô vendo, ó, não tem, não há restrições sobre os jogadores. 5 suplentes convocados, isso aqui é reservas, é porque tá em português de Portugal. No máximo, 3 utilizados. É igualzinho, como é na vida real mesmo. E ele segue cada regra de cada campeonato. Por exemplo, nos Estados Unidos, o campeonato americano, ele tem um sistema de contratação lá, de transferência, que você contrata praticamente de graça o jogador. É bem tenso, é tipo um passe que você ganha lá e aí você contrata. Eu nem entendo bem não, mas eu entendo na prática só. E eu consigo contratar jogadores lá só dando esse tipo de passe. Eu não sei como é que chama, eu esqueci o nome agora. Mas esse jogo aqui, ele segue cada campeonato do jeito que é. Então, no campeonato inglês não há restrições sobre os jogadores. Pelo que eu tô vendo aqui, já na transferência. Começa em julho, já começou a janela de transferência. Então, a gente já pode vender e comprar jogadores. Eu vou primeiro verificar aqui o time. Ver o que é que eu vou vender e contratar. E aí, eu já volto. A formação, eu já decidi já, hein. Vai ser essa aqui. A gente vai usar um 4... Vamos ver aqui. É um 4-2-3-1. 4-2-3-1. Baseado na 4-4-2. Coloquei esses jogadores pra correr aqui, ó. Com essa setinha. Eles vão adiantar. E isso vai ser bom pra jogar pelas laterais. Abrir o jogo. Pegar time retrunqueira. A gente consegue se dar bem. Mas vamos... Agora eu vou tentar olhar aqui as contratações. Que é que eu vou vender. E eu já volto de novo. Voltamos. Já fiz a minha listinha do que eu vou vender e do que eu vou contratar. O que eu vou vender vai ser esse carinha aqui. Esse goleiro. Vai ficar só esses dois aqui por enquanto. E esse carinha aqui também é muito ruim. Zagueiros. Eu tenho bons zagueiros. Mas... Tem bons zagueiros. O time ele é bom defensivamente. Mas do meio pra frente é uma merda. Mas eu vou vender esse aqui. E esse. Que tem muito. E esse aqui. Aí eu vou contratar... O que o time não tem. Dois laterais esquerdos. Tá precisando. Um zagueiro centro pra garantir também. E um volante também pra garantir. Aí no meio. No meio atacante. A gente tem que contratar pelo menos três meias ofensivas. Porque esses daqui são muito ruins. E dois atacantes. Porque também não tem atacante bom nesse time. Dois atacantes. Três meias ofensivas. E eu vou à procura agora. Galerinha. Achamos o nosso primeiro zagueiro. Que a gente vai tentar contratar. Vai ser esse tal de... Darren Purse. Ele é um zagueiro defesa centro. Que eu tô procurando. Ele joga no Cardiff. E a gente vai tentar contratar ele. Ele tem um passe de um milhão. É pra baixo né. A gente tem oitenta e poucos milhões aí. Pra poder gastar. Então ele... Tá avaliado em um milhão. A gente vai oferecer um milhão e quinhentos. E aqui ó. Eu posso escolher a transferência imediata. Essa flexibilidade eu não sei o que significa bem. Mas eu acho que é que eu posso negociar ele no futuro. Então eu deixo negociável. Aqui eu coloco pra decidir amanhã. Que é pra ser rápido. Aí eu venho aqui apresentar a proposta. E apresentei minha proposta. Galera. Achei esse zagueiro aqui muito bom. Ele é zagueiro. E ainda é lateral também. Mas ele é zagueiro. Olha as posições que ele pode atuar aqui ó. Zagueiro. Lateral direito. Lateral direito mais avançado. E até como volante. Pode dar aquela improvisada. Como volante ó. Ele é fraco. Então não é nem bom testar isso não. O pé direito dele é o pé forte. E vamos tentar fazer a contratação deste jovem. Jovem não. Ele tem 30 anos já. Do Lowry's Carry. Lowry's Carry vai ser a nossa proposta da vez. Vamos ver quanto a gente vai oferecer pra ele. 3.750.000 imediata pra amanhã cara. Pra você vir logo. Ele tá jogando no Bristol City. Eu acho que o Bristol City ele tá na segunda divisão. Ou terceira. Talvez ele venha o time de primeira né. Como o Last. E esta foi a proposta pra o nosso Lowry's Carry. Eu vou me enrolar muito com os nomes desses jogadores. Mas olha só velho. Atecipação, bravura, compostura. Determinação, índice de trabalho, influência, posicionamento. Impulsão, resistência. Ele só tem aceleração. Mas tem um pouquinho de velocidade ainda e resistência. Nossa velho. Esse cara é mito velho. Pra fazer gol de cabeça ele faz tranquilo. Então essa é a segunda proposta que fizemos para zagueiros. Vamos agora a procura de laterais esquerdos. Achamos nosso lateral esquerdo. É o... Como é o nome dele? Albert Riera. É o Riera. O Riera ele joga tanto lateral esquerdo. Como ele também naturalmente é um médio ofensivo esquerdo. Então ele tem essa versatilidade. Mas ele é muito bom velho. Muito bom mesmo. Tem cabeceamento. O cara bate falta também. Cruza. Faz drible. Finaliza bem. Cobra falta aqui livres. Bate pênaltis bem também. Passe bom. Primeiro toque muito bom. Ele só não vai ter influência. Nem posicionamento muito. Nem marcação. Mas ele é bom para ser ofensivo. Então vou fazer uma proposta para ele sim. Ele é espanhol. E eu acho que ele vem para o nosso clube. Ele está jogando no Cooper. Eu nem sei de onde é esse clube. Mas eu vou fazer a proposta. 8.250.000 para ele. Para ele vir para o nosso mil de clubezinho. E a gente vai formar um clube muito bom. Muito bom. Vamos procurar mais um lateral. Eu estou fazendo. Eu vi aqui que eu sei que tem dois laterais esquerdos. Mas eu vou procurar quatro. Porque aí desses quatro eu escolho os dois. Vocês vão ver. Vão entender. Se eu não preste preocupar. Que se ele aceitar aqui. Ainda tem outros processos. Que é o salário. E depois aceitar. Se realmente ele vai vir ou não. Então eu posso fazer tranquilo. Esse procedimento aqui. Tá. Vamos ao próximo. E olha só quem eu achei aqui no meio da. No meio dos jogadores. O Cap de Vilha. O Cap de Vilha. Que jogou. Se eu não me engano. Ou foi no Real Madrid. Ou foi no Atlético de Madrid. Ou foi no Barcelona. Não. Foi no Real Madrid ou Atlético de Madrid. Barcelona não foi não. Ou foi no Vila Real. Não lembro. Mas esse cara jogava bem. Ele é um lateral esquerdo. De ponta. Ele vale oito milhões. Dá pra contratar. Tranquilo. O negócio é o Cap de Vilha. Ter o interesse de vir pro nosso clube. Vamos oferecer aqui. Nove milhões. Se o Cap de Vilha vier pro nosso clube. A gente tem nosso lateral. Esquerdo. Muito bom. Apesar do. Do outro. Anterior que eu olhei. Ele tem algumas habilidades aqui. Psicológicas. Muito melhores. Do que o Cap de Vilha. Mas o Cap de Vilha tem marcação. Coisa que o outro não tem. Então. É uma boa aí. Pra diferenciar. Um suprir a necessidade do outro. A gente também vai tentar contratar. O lateral esquerdo. Jeremy Mathieu. Mathieu. Jeremy Mathieu. É francês. Joga no Barcelona. E vai ser difícil contratar ele. Porque ele. Ele é improvável vir pra o nosso clube. Mas não custa nada tentar. Ou custa. Custa 14 milhões. 15. 16. 18 milhões. Por ele. Ele é muito bom. É jovem. E valeria. Valeria muito a pena. Se não. É uma contratação de peso. Mas vamos para o próximo. Agora a gente vai para. Volantes. É. A gente só precisa de um volante. Então é só fazer proposta. Para um volante mesmo. E bem. Galera. Eu achei aqui. Um volante. Islandês. Islandês. No caso. Islandês. Islandia. 31 anos. O cara tem 1,86. É alto. Ele tem. Muitas habilidades aqui. Que vai suprir a necessidade do meio campo defensivo. Então a gente vai fazer uma proposta para ele. Vale 4 milhões e 750. A gente vai propor aí. 9 milhões. Não. Vou diminuir esse negócio aqui. Tá muito caro. Pronto. Agora sim. 7 milhões e meio. Para o. Brindia Gunnarsson. Tá aí. Fomos. Atrás do nosso. Médio. Defensivo. Agora a gente vai atrás. Do. 3 meias atacantes. No caso. Vou tentar fazer para 4 meias. Para ver né. Porque. Pode ser que muitos aí. Não aceitem as propostas. Então. Vai demorar. Então é melhor fazer logo a oferta. Logo para todo mundo. Então. Vamos lá. Achamos nosso primeiro médio ofensivo. É o Sandro. No caso aqui brasileiro né. Ele. Ele é um médio ofensivo esquerda. Ele serve também como lateral. Então é um ótimo. Tá sem clube. Tá sem contrato. A gente só precisa. Abordar para assinar. É. Uma contratação imediata. Já vamos fazer a proposta dele. Pronto. Já encaminhamos a proposta. É só aguardar a resposta. E achamos outro brasileiro desconhecido também. Como o Sandro. É o Michael. Meio ofensivo de direita e esquerda. E de centro. Ótimo. Dá para. Dá para improvisar o cara em qualquer lugar. Tá sem clube também. Tem ótima aceleração. Tem finta. Tem tudo. O que eu estou precisando. É. Para o meu clube. Do jeito que eu estou imaginando. Vamos já encaminhar a proposta. Para o contrato. Com o Leicester. E sim. Meus inscritos. Sim. Eu vou trazer o Marcelo Cirino. Marcelo Cirino. Flamengo. Médio. Ofensivo. Direita. Ponta de lança também. Ou serve como atacante. Ele. Ele está mais ou menos aqui. Ele é novo. Então ele pode evoluir bastante. A gente vai fazer uma proposta para o Flamengo. Ele vale 11 milhões. Está caro. Está caro. Está caro. Tem jogador melhor que está valendo menos. Mas vamos lá. 14 milhões por ele. Vamos gastar. A gente tem que gastar dinheiro. E foi a oferta para o Marcelo Cirino. Vamos ver depois se ele vai aceitar ou não. Também vamos trazer o Gabriel. O Gabigol. Eu não gosto dele da vida real. Mas aqui no jogo ele é bom. Infelizmente. Então a gente vai tentar trazer ele. Vale 14 milhões. Está no Santos ainda aqui. Vamos fazer a proposta pelo Gabigol. Eu acho que eu vou encaminhar 18 milhões aí para o Santos. Eu acho que o Santos. Ah droga. De novo. 18 milhões. Acrescentar proposta. Vamos lá. É jogo rápido aqui rapá. Pronto. Proposta encaminhada para Gabriel. Gabigol. Gabriel Jesus eu não vou tentar contratar não. Porque o Gabriel Jesus aqui não é tão bom. Ele está ainda na sub 20 do time. Porque vocês sabem tem os Santos. Ó existe assim. Santos tinha um titular normal. Santos reserva. E o Santos sub 20. Então o Gabriel Jesus está no Santos. No Palmeiras sub 20. Então não tem muita lógica eu tentar contratar ele agora. Tem que esperar um pouquinho. Porque ele está muito ruim. Assim para ser sincero. O jogo aqui está ruim. Então vamos atrás do nosso último meia. E o nosso último meia. É nada mais nada menos que o Lucas do PSG. Sim meu amigo. É o Lucas do PSG. Se o Liverpool tem o Coutinho. Não é porque eu não posso ter o Lucas. No meu Lester da vida. Vamos tentar fazer a proposta de contratação. Vamos encaminhar para ele 18 milhões também. Vamos tentar 18 milhões. Bora lá. Bora lá. Aqui foi. 18 milhões para o Lucas. Nada mais a comentar. Agora vamos atrás dos nossos dois atacantes. Nós temos contratado dois atacantes. Porque o nosso ataque está um lixo. Vamos lá. Cara. Olha só o atacante que eu achei. Leandro Bocão. Nem sei se existe esse cara na vida real. Deve existir né. O cara é bom velho. O cara tem aceleração. Tem condição física natural boa. Tem velocidade. Ele só tem muita resistência. Mas o atacante não faz muita coisa. Finta, finalização, lançamentos longos. Primeiro toque. Nossa. E está sem clube esse cara. Está sem clube. 120 mil o salário do cara também. Por isso que está sem clube cara. Vamos fazer a proposta para ele. Para o Lester. Leandro Bocão. Será que vai virar um ídolo no time? 27 anos. 78 quilos. 1,83m. É um bom jogador. Vamos ver o próximo. Nossa velho. Olha esse cara aqui. Steve Jones. Olha só que cara feio do caramba. E ruim. Cara é ruim para caramba. E é feio. Vale 30 mil essa merda. E vale um gol. Um gol zero. Não. Não vou contratar esse cara. E sim meus amigos. A gente vai tentar contratar ele. Robinho. Do Atlético Mineiro. Cara. O Robinho. Ele é atacante. Só para você entender aqui. Que está médio ofensivo. Mas. Avançado centro. Então ele é atacante. Aqui olha. Ele tem aceleração. Tem finta. Lógico. Robinho. Primeiro toque. Passe. Pênalti. Tem tudo. Então vamos tentar contratar ele. Ele não está tão caro. Ele está caro para caramba. Está muito caro. Robinho. Caramba. Não. Vamos deixar quieto. E esse daqui galerinha. Se a gente conseguir contratar ele. Sim. O Luiz Soares. Meu amigo. É o Luiz Soares. 20 milhões. Ele vale. 20 milhões. A gente vai tentar dar 30 para ele. 30. 30. 30. Não. 27. 27. Não. 28. Cara. 29. Vai. 29 milhões. 29 milhões para Luiz Soares. Vamos ver. E agora é a hora da verdade. A gente já terminou aqui de contratações. As propostas. Vamos agora ver. Os e-mails que vão chegar. E ver se algum clube vai aceitar as propostas. Cara. A gente já recebeu aqui alguns e-mails. De que alguns clubes estão interessados no Sandro e no Maico. Que a gente fez proposta. Então o que a gente tem que fazer. A gente tem que dar uma olhada lá de novo. No Sandro e no Maico. Para ver se a gente consegue. Dar uma proposta melhor. Para não perder o jogador. Alterar a proposta. De contrato. Eu vou aumentar aqui o valor. Do salário dele. Pronto. 75 mil. Acho que ninguém vai dar mais que isso não. Até porque são clubes brasileiros fracos. Que estão tentando contratar o cara. Se fosse um Barcelona da vida. Aí beleza. Pronto. O Maico já foi. E o Sandro tem um Vitória de Setúbal. Ah não. São de Portugal. Então vamos tentar garantir a contratação dele. Apesar que isso aqui vai. Tem um salário muito alto já. Vamos oferecer aqui 155. Vai. 155. Pensa direito. Cara. Você vai decepcionar uma nação inteira. Se você não aceitar. E vamos aguardar as propostas. As respostas. Pronto galerinha. Agora está na hora de ouvir os nãos e os sims. Chegou aí uma pancada de e-mails aí. Das propostas que a gente fez. O Levante. E outros times aí de Portugal. Fizeram propostas para o Sandro. Então o Sandro está muito requisitado. Mas a gente já teve a primeira proposta aqui. A proposta do Gabriel. Gabigol rejeitada. Tivemos aí a proposta do Lucas. Do PSG rejeitada. Tivemos a proposta do Marcelo Cirino. Aceite. Então o Marcelo Cirino foi aceita a nossa proposta. Vamos fazer. Propor o contrato para ele. Quanto o Marcelo Cirino quer. Ih. Já não deu hein. Olha só isso. O agente de Marcelo Cirino. No caso o empresário. Declarou que o seu cliente não tem qualquer intenção de se vincular ao Leicester. Caraca velho. Nem se oferecer ele um salário de 520 mil. Cara o salário de 520 mil. Quem não quer 4 milhões. 250. Vamos tentar mesmo assim. Vamos tentar. Meio milhão. Salário mais caro do jogo. Pronto. Luiz Soares rejeitada a proposta. Rejeitada do Rieira também. Que droga. Olha aí. O Kadiff aceitou a proposta. Porém ele fez uma contra proposta aí. Vamos aceitar a conta. Aceitar as exigências. É daquele zagueiro lá. Lá do início que eu mostrei no vídeo. Proposta carry. Rejeitada. Rejeitada. A maioria rejeitada. Ó. Gunnarsson é o volante. Aquele volante lá. Eles querem 13 milhões. Vamos aceitar. E vamos contratar. Que a gente está precisando de um volante bom ali. Para segurar o meio. Capo de Vilha rejeitada. E vamos passar mais uma. Que eu acho que deve ter proposta ainda. Para responder. Para eles responderem. Vamos olhar aqui. Rejeitada. Rejeitada. A oferecer. Contrato. Rejeitada. Contrato. Contrato. A oferecer. Rejeitada. Contrato. A maioria já respondeu já. Só faltasse que a gente respondeu de volta. As contrapropostas. E o salário de o Marcelo Cirino. A gente vai atrás de novo gente. De novo. A gente tem que ir atrás dos meias ofensivos. Porque a gente já tem um zagueiro que vai vir. O Gunnarsson. E tem um zagueiro também aqui ó. O Purs. Do Cardiff City. Tem o Leandro Bocão. Um atacante. E tem o Sandro aqui também. Então a gente vai atrás do meio ofensivo. Que é o que a gente está precisando no momento. Achei aqui um médio ofensivo. Direita centro. E atacante também. Pascal Feidono. Feidono do Guiné. Ele é africano no caso né. Vamos abordar ele para assinar. Ele é muito bom. Já tem clube interessado nele também. Então a gente tem que fazer uma proposta boa. Nossa. Que salário baixo velho. Dá para... Ele vai vir. 42 mil. Ele vai vir cara. 42 mil. Quem é que não vem? Quem tinha 16. Pronto. A gente já fez a proposta aqui. Provavelmente vai aceitar. Provavelmente. Achei isso aqui galerinha. Um médio ofensivo esquerdo e centro argentino. O cara joga muito. E eu ofereci 14 milhões para ele. Ofereci 14 milhões. Ele tem 26 anos. O cara é muito bom velho. Muito bom mesmo. E vamos rezar para que ele responda positivamente a nossa oferta. Achei mais um carinha da África né. No caso aqui de Camarões. 29 anos. Joe Ray Palet. Joe Ray Palet. 5 milhões. Vamos fazer uma oferta para ele. Joga bem. Cairia muito bem no nosso clube. Meia centro. Direita. E atacante também. O cara joga muito bem. É versátil. Vamos oferecer 9 milhões pelo jogador. Apresentar a proposta. E vamos agora aguardar a resposta por e-mail das equipes. E voltamos aqui. Olha só. Que beleza isso. Vai dizer o contrário. Tottenham apresenta uma proposta por arca. O mesmo jogador que a gente está apresentando a proposta. O Tottenham em fogo velho. 15 milhões. Eu nem lembro quanto eu ofereci para o cara. Acho que eu ofereci 15 também. Vamos fazer uma proposta maior. Lógico. Vamos oferecer 19 milhões. 19 milhões pelo jogador. Vamos voltar os e-mails. 14 e-mails na caixa para a gente olhar. Boa Vista fez proposta por Michael. Lilo apresenta proposta por arca. Existe grande interesse em arca. Que é o jogador que a gente fez a proposta de 19 milhões agora. O argentino. Com alguns clubes a manterem-se atentos à situação. Com propostas concretas. Já avançadas por Tottenham e Leicester. A luta pela sua contratação será certamente intensa. O Lilo está em vias de bater o recorde de transferência do clube. Ao avançar a uma proposta de 15 milhões. Não. Mas a gente já ofereceu 19. A gente está na frente. Tottenham também foi 15 milhões. Sans Lacuna. Abriu uma proposta para Michael. Middlegrowth. Adia a decisão de proposta de Tottenham. Sobre arca. Boa Vista. Em negociações. Olha aí. Aquele lá. O carinha de camarões. Vamos aceitar as exigências. Doze milhões. Doze milhões. Proposta de arca do Leicester rejeitada. Mas a gente fez uma nova proposta, cara. Ah, eles aceitaram a do Tottenham. Eu não acredito, mano. Aceitou a... Terá proposta de transferência. Vinte e dois milhões. Última oferta por esse infeliz. Ah, não acredito que o Tottenham roubou o meu jogador, velho. Que Tottenham desgraçado. Gunnasson aceitou. Vamos fazer o contrato do jogador. Vamos ver quanto ele quer, né, velho. Cento e cinquenta e dois mil. Vai, vai. Só vem, cara. Vou nem ler o resto. Já tá tudo selecionado. Proposta por Leicester. Por Pulse. Aceite. Olha aí. O Pulse, o zagueiro. Vamos propor o contrato. Quanto que ele quer? Ele quer sessenta e dois mil e quinhentos. Já mandamos sessenta e dois mil e quinhentos pra ele. E... Vai ser isso a oferta mesmo. Proposta por Arca Aceite. O Tottenham. Aceitou a do Lilo. Arca descontente com o treinador. Por que ele tá descontente? Olha só. O... Júlio Arca disse ao treinador Que está insatisfeito pelo clube ter decidido não deixar falar com o Leicester. O jogador que tinha interesse pra vir pro nosso clube. E a gente foi o primeiro. Primeiro clube a oferecer. E oferecendo mais dinheiro. Mas não... Não quiseram vender pra gente, cara. Não quiseram vender pra gente. Vamos adiantar mais. E receber. E foi. Aceitou. Aceitaram a proposta até que enfim do Arca. E... QPR também apresentou uma proposta. Foi rejeitada. Bem feito. QPR 14 milhões. Menos de 15, velho. Qual foi a proposta que ele aceitou? 21 milhões... Vamos propor o contrato pra Arca. Nossa, velho. O jogador quer um contrato de salário de 255 mil por mês. Mas é um contrato de 4 anos. Tá de boa. Ele vai ter uma rescisão muito alta. Provavelmente. E olha só. Esses clubes eles não podem ver ninguém contratar. Aqui eles vão atrás. Feito uns urubus. Torpedo Moscou. Apresenta a proposta por Leandro Bocão. Deixa eu dar uma olhada na minha proposta. Alterar a proposta de contrato. Cara, vamos alterar aqui a proposta de contrato. Vamos botar 100... Vamos botar uns 130 aqui pra ele. Pra garantir. 132 e 500. Ótimo. Pronto. Perfeito. Vai Leandro Bocão. Alteramos a sua proposta. Você é o atacante que vai ser ídolo do Leicester. Apresentando a proposta por Arca. Olha só o tanto de clube. Já foram aceitos propósitos de Leicester, Lilo, Tottenham por Arca. Mas com interesse notificado do Ipski, QPR e Southampton. É possível que haja um acordo para transferência em breve. Olha aí. O Lilo aprendeu a dar uma proposta pro Epa Lê. Que também tem outros ingleses interessados. Sandelan também. Todo mundo interessado em Epa Lê. O cara fez uma proposta... Espera aí. Calma aí. Vamos botar aqui. Volta aqui, cara. Volta, volta, volta. Fizeram uma proposta aqui de 12 milhões. Ah, mas já vou propor o contrato com o Epa Lê. Foi aceito a minha proposta. Vou fazer o contrato com o Epa Lê. 165 mil o salário dele. Vou até oferecer mais pra garantir. Oferecer 180. Os salários estão altos pra caramba, velho. Os caras estão... Estão arregaçando o meu clube. E a gente, cara... Esse episódio vai ficando por aqui. A gente vai encerrar esse primeiro episódio. Certo? E no próximo episódio a gente continua com... As contratações. Possivelmente vai vir um primeiro amistoso. Eu não sei. Vamos olhar nossa agenda aqui rapidamente. Eu acredito que vem o primeiro jogo. Vem no dia 16. Vai vir o jogo. Então no próximo episódio vai vir o primeiro jogo da nossa equipe. Até lá eu não sei se vai estar com o time organizado ou contratado. Mas até agora foram poucos que eu consegui ofertar. E eu estou aguardando resposta dos jogadores que eu mandei contrato. Você não é inscrito nesse canal? Não conhece... Não conhecia esse canal? Se inscreve, cara. Clica no botão se inscrever. E volta aqui sempre pra assistir os novos vídeos. Marca o sininho também pra receber esse vídeo. Se tiver no celular também marca o sininho pra receber uma notificação. E sempre vai ter episódios do Brazfoot. Futebol Manager. Com o que eu estou retornando. E o Fute Vida. Se você não conhece o Fute Vida também, olha na minha playlist. Lá tem todas as temporadas. Todos os episódios. De todas as sagas. De todo o planeta inteiro. Então, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.